Bom, eu estudei na ABBA por 11 anos e para mim foi uma experiência fantástica, assim, porque eu aprendi inglês mesmo sem perceber que eu estava aprendendo inglês. De repente, quando eu vi, eu já sabia falar com fluência. A experiência que eu tive em estudar inglês na ABBA me permitiu ganhar o mundo de verdade, ser um cidadão global. Não só isso, mas hoje que eu dou consultoria e dou cursos de negócios, por conta do inglês, eu dei cursos tanto no Brasil quanto no exterior. Aprender inglês na ABBA é uma experiência de vivência, você vive o inglês dentro de sala de aula. É de realmente se relacionar a inglês e não simplesmente você está fazendo aquelas tarefinhas, fazendo aquelas coisas que a gente vê em vários outros cursos. Aqui você vive o inglês desde o início. Aprender inglês Aprender inglês